Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia e estamos aqui para mais uma aula Leia Mais. Nós já vimos que mesmo não sabendo ler as palavras, as letrinhas, a gente pode fazer diferentes tipos de leituras, seja através de imagens, cores, sons, sabores e até dos cheiros, né? Nós vimos em várias aulas. A leitura de mundo pode acontecer o tempo todo, desde que nascemos. Oh, cuidado, professora Sônia. Eu estava dirigindo e eu estava mexendo no celular. Você sabia que poderia ter acontecido um acidente muito grave? É verdade, né? Desculpa, crianças. Eu acho que essa atitude não foi nem um pouco legal, né? Não foi. E sabem, isso me lembrou uma história. Vamos ouvir? O Trânsito no Mundinho Autora Ingrid Bellinghaus Era uma vez um mundinho Onde viviam muitos homenzinhos Os homenzinhos circulavam o tempo todo pelo mundinho Os homenzinhos saíam de suas casas para trabalhar, fazer compras, levar e pegar seus filhos na escola, consultar o médico, o dentista, ir à feira, passear com seus cachorros e por muitos outros motivos Nos fins de semana, os homenzinhos saíam para se divertir, passear, ir ao cinema, ao restaurante, ao teatro, ao parque, viajar Com tantos homenzinhos indo e vindo, o trânsito do mundinho ficou complicado Então, eles decidiram criar algumas regras para a segurança de todos Assim, instituíram o Código de Trânsito do Mundinho Um documento em que escreveram as leis que todos devem respeitar e seguir no dia a dia Todo homenzinho deve ter atitudes pacíficas no trânsito Somos todos responsáveis pela saúde do nosso planeta Assim, fica proibido jogar lixo em qualquer espaço público E para evitar a poluição do ar e a poluição sonora, os motores dos veículos devem estar sempre regulados A sinalização do trânsito serve para orientar e proteger os homenzinhos E, portanto, deve ser obedecida As crianças devem sair de casa somente acompanhadas por um adulto Quando estiverem dentro de um veículo, devem se sentar sempre no banco de trás As crianças também não devem brincar nas ruas Muita atenção ao transporte escolar As crianças devem usar cinto de segurança, embarcar e desembarcar pelo lado da calçada E se comportar dentro do veículo Todos os homenzinhos devem respeitar e dar preferência aos portadores de necessidades especiais Para manter a segurança, contamos com um agente de trânsito Responsável por orientar e corrigir os homenzinhos Ao sair de moto ou bicicleta, todos os homenzinhos devem verificar o estado desses veículos Olhando principalmente os freios e os pneus É preciso muito cuidado ao dirigí-los E o uso do capacete é obrigatório Para dirigir um veículo, todo homenzinho precisa ter carteira de habilitação E a documentação do veículo deve estar em dia É obrigatório respeitar o limite de velocidade de cada via E usar o cinto de segurança Além disso, é proibido estacionar em locais não permitidos Quem tiver consumido bebida alcoólica ou estiver com sono Não pode dirigir de jeito nenhum O homenzinho que desobedecer a qualquer das leis aqui descritas Será multado e pode perder a carteira de motorista e ter o seu veículo apreendido Para viver em paz e sem acidentes Os homenzinhos do mundinho reconheceram a importância de respeitar e cumprir as leis de trânsito Vocês viram quantas coisas importantes foram necessárias para que o mundinho fosse organizado As pessoas vivessem em paz E o mais importante fosse preservado, que é a vida As regras de trânsito, as leis de trânsito Então quando a professora Isa entrou aqui Quase causou um acidente Nos mostra o quanto nós temos que estar atentos Para que a nossa vida também Em sociedade, no meio que a gente vive Seja seguro Seja respeitando as leis de trânsito Os nossos direitos, os nossos deveres Não é verdade? Então, para a professora Isabela Entender a importância de respeitar as regras de trânsito Ela realizou uma entrevista com o policial militar de trânsito Vamos lá? Olá, crianças Vocês se lembram que em outras aulas A gente tinha falado sobre a leitura através das entrevistas? E eu é que tinha sido entrevistada? Pois então, hoje é diferente Hoje eu estou aqui com o Tenente Fagundes E eu vou fazer uma entrevista para ele O Tenente Fagundes é um policial militar de trânsito E que é muito importante para a nossa sociedade Tenente, há quanto tempo você é policial do trânsito? Há quatro anos que eu sou policial militar de trânsito O que faz um policial militar de trânsito? Além do atendimento de acidentes Nós ajudamos na fiscalização das pessoas Que não cumprem as leis de trânsito E quais os cuidados que nós, adultos e as crianças Precisam ter no trânsito? Sempre atravessar uma faixa de pedestre Onde tiver sinal, atravessar somente no sinal verde Sempre acompanhado de um adulto É muito importante essa parte Quando estiver dentro do veículo Sempre usar a cinta de segurança E avisar a pessoa que estiver dirigindo Que ela não pode dirigir e falar no celular Ah, isso é muito importante Prestaram bem atenção, crianças? E qual mensagem você poderia deixar Para as crianças que estão nos assistindo agora? Sempre respeitar as leis de trânsito Porque todos nós juntos Somos essenciais para a construção de um trânsito mais seguro Muito obrigada pela sua entrevista, Tenente Poxa, que bacana essa entrevista, não é verdade? E olha só Além então dessa mensagem que o Tenente nos deixou E a gente agradece bastante a participação dele Eu tenho certeza que a professora Isabela Também conseguiu aprender um pouco mais Sobre a importância do comportamento em trânsito Para que a gente possa ler além das placas Que é o cuidado e a valorização da vida E vocês sabiam também que além das leis de trânsito Também existem as placas de sinalização Que ajudam na organização e na segurança do trânsito? É verdade Assim como vimos lá na história do trânsito no mundinho E para nos ajudar a entender melhor A professora Isabela também conversou Com outros policiais militares do trânsito O soldado Matoso e a soldada Deise Vamos assistir? Além do Tenente Fagundes A gente também recebeu aqui O soldado Matoso e a soldada Deise Que também são policiais militares do trânsito E eles vão nos trazer aqui Algumas dicas, algumas leituras de placas Que existem pelas vias da nossa cidade Soldado Matoso Quais são as placas que você trouxe Para as crianças fazerem as leituras? Eu trouxe a placa de pari Ela é sempre vermelha E as letras estão em branco Ela quer dizer que você tem que parar Quando você chegar nessa rua Trouxe também as placas de estacionamento Elas são sempre brancas Com a borda vermelha Quando ela não tem nenhuma faixa na frente dela Significa que pode estacionar o carro Se tiver alguma faixa cruzando ela Significa que ali é proibido estacionar Trouxe também a faixa de pedestres Para a gente sempre lembrar de atravessar na faixa Segurando a mão de um adulto E sempre olhar para os dois lados Antes da travessia Ah, muito obrigada Muito legal, né crianças? E você, soldada Deise? Quais são as placas que você nos trouxe? Olá crianças, tudo bem? Eu trouxe a placa de sinalização Que vocês já devem conhecer Que é o semáforo Elas têm três cores Vermelha, amarela e verde Então vocês só podem atravessar a rua Quando o semáforo estiver na cor verde, certo? Trouxe também a placa que significa lombada Normalmente vocês vão encontrar próximo das escolas de vocês Porque com essa placa o motorista deve diminuir a velocidade Assim que estiver na via Temos também a placa de velocidade Essa placa indica a velocidade máxima que o motorista deve permanecer na via Essa placa significa 80 por hora Puxa vida, olha quantas leituras que a gente fez E existem muito mais placas do que essas, né? Mas a gente trouxe aqui só algumas para fazer a leitura Das principais placas que muitas vezes vocês vão ver lá perto da escola Perto do CEMEI Muito obrigada pela participação de vocês Por nos ajudarem a fazer todas essas leituras Obrigada a vocês Tchau, tchau crianças Tchau Então, com tantas dicas bacanas Que a professora Isa aprendeu e ouviu Com o tenente e com os soldados Nós vamos fazer uma brincadeira Para ver se ela entendeu direitinho Para ver se ela aprendeu direitinho Essa brincadeira é a brincadeira do semáforo Então, a gente vai usar essas três cores Que são as cores do semáforo E a gente vai brincar com a professora Isa Para ver se ela está atenta Professora Isa, venha Oi de novo crianças Cheguei, professora Sônia Então, contei para as crianças que a gente vai fazer uma brincadeira agora Para ver se você aprendeu tudo direitinho Lá com os policiais Sobre a importância de respeitar as regras de trânsito E a gente vai fazer um tipo de leitura agora Como que vai ser? E nessa leitura a gente vai observar se você aprendeu direitinho Eu acho que eu aprendi sim A gente vai brincar das cores do sinaleiro Do semáforo Então, a gente tem o vermelho O amarelo E o verde Então, se eu tenho o sinal que está vermelho Se eu sou motorista ou se eu sou pedestre Eu tenho que... Parar Parar Muito bem E se o sinal está verde O que que eu posso fazer? Significa que eu posso continuar, né? Seguir, né? Que eu posso seguir Muito bem Mas se o sinal estiver amarelo Principalmente para os carros, né? Significa atenção Mas quando... Eu preciso diminuir a velocidade Não é pra sair correndo Não Muito bem Então, agora Você vai ser o carro A motorista E vai ter que estar atenta às cores Na leitura Porque mais do que ler esses sinais De atenção, de pare e de siga Está uma coisa muito importante Que respeitar essas regras, essas leis Fazem com que a gente proteja as nossas vidas E isso é muito importante, né? A nossa vida é um direito, né? E cuidar dela é um dever Então, respeitar as leis É muito importante exatamente Para a gente preservar as nossas vidas Cuidar da nossa vida e da vida do próximo, né? E com o outro, exatamente Porque juntos salvamos os vidas Isso mesmo Então, vamos lá? Podemos começar? Vamos, estou preparada Já estou com o meu carro aqui Vou ficar nesse canto aqui, professora Sônia Eu não vou te dizer quais são as cores Você vai circular aqui, volta E eu vou mostrar o sinal para você E se as crianças quiserem Elas também podem brincar com a gente Podem sim Mas, gente, não podem? Podem sim Então, vamos lá, crianças Vocês me ajudam também? Ah, eu acredito que sim Estou preparada Vamos lá, então Pode começar Dá um sinal verde Sinal que eu preciso reduzir a minha velocidade Vocês também E agora Parei Vocês pararam aí também? Eu preciso ficar parada E agora? E agora, professora Sônia Estou acertando? Acertando Posso continuar Estou diminuindo, professora Sônia Parei E vocês? Pararam também? Muito bem, professora Issa Acertei todas, né? Muito bem Então, quando o sinal fica amarelo A gente fica atento Diminui a velocidade Porque logo o sinal fica Vermelho E aí, no vermelho A gente tem que parar E aí, quando o sinal ficar verde A gente pode seguir E quando nós somos pedestres O que é o pedestre? Somos nós Quando andamos a pé pelas ruas Então, para o pedestre existe o sinal Verde E o vermelho É a mesma coisa Quando o sinal estiver vermelho Para o pedestre Nós devemos parar Quando ele estiver verde Nós podemos seguir Alguns sinais pela cidade Tem até um formato de um bonequinho Né? Bonequinhos Aqueles simplesinhos Quando ele fica vermelho Ele fica paradinho E quando ele fica verde Ele está naquele desenho Na posição de caminhando A gente está caminhando Né? E agora, com a pandemia Tem até aqueles com máscara Né? Então, sempre é importante Que a gente possa Possa não Que a gente deva Respeitar as regras As leis de trânsito As placas de sinalização Para que a gente possa cuidar Da nossa vida E a do outro E para nós seguirmos A nossa aula Eu sou Professora Isabela Que você conversou Com uma pessoa Muito especial De mais uma pessoa Mais uma pessoa, né? De um lugar chamado Detrão Uma educadora do trânsito É isso? Isso mesmo E como ela chama? Karine Então, vocês vão poder Conhecê-la agora Que bacana Vamos lá? Quero apresentar para vocês A Karine A Karine é da Escola Pública De Trânsito Do Detran Paraná E ela vai falar um pouquinho Com vocês Sobre o trânsito Agora é com você, Karine Olá, crianças Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz Que estamos juntos No Detran do Paraná Aqui na Escola Pública Eu quero mostrar para vocês Algumas coisas Eu trouxe, inclusive Uma amiga E ela andou fazendo Umas coisas no trânsito Que não deram muito certo Eu vou apresentar ela Inclusive Agora O nome dela é Karla Roberta Viram só? Ela é muito legal Mas o que aconteceu? Ela estava andando no trânsito Foi atravessar a rua E se machucou Crianças Eu preciso falar para vocês Algo muito importante Sabia que o nosso corpo Ele é muito frágil? É muito fácil Da gente se machucar Por exemplo A Karla Roberta Eu vou mostrar para vocês Aqui é a parte Que representa a nossa cabeça É muito fácil A gente machucar A nossa cabeça Mesmo ela sendo firme Por dentro Nós temos órgãos Que são moles E aqui nós temos o cérebro Então ele é muito importante Por exemplo Para eu, Karine Mexer os braços Dar um rodopio Eu mandei a informação Para o cérebro E ele falou Faça isso Mas se eu me machucar Eu vou dar a informação E ele não vai me obedecer Então, por exemplo O tipo mais complicado E perigoso Lá no trânsito Lá na rua É quando a gente Está andando a pé E pode se machucar Com um carro Com uma bicicleta Né? Então nós temos Que estar atentos Para a gente Ó No caso A Karla Roberta Ela machucou Até os dentes Aqui ó Porque ela caiu A calçada Ela é muito fácil De nos machucar Não é verdade? O nosso corpo Precisa de cuidado De carinho Então agora Eu vou colocar A Karla Roberta Aqui Na casa dela Inclusive A casa dela Tem muitas pessoas Tem até o Asdrubal Oi pessoal Olha só O Asdrubal Falou para a Karla Roberta Quando você for Atravessar a rua Você tem que parar Antes na calçada Precisa ter um adulto Com você Segurando no seu O pulso E você tem que olhar Para um lado Para o outro Para um lado Pode até olhar Para cima Olhar para trás Para ter segurança E atravessar a rua Na faixa Olhando para frente Professora Mas e se eu quiser Atravessar a rua Pulando Eu posso? Não Eu posso De olho fechado? Também Não pode Por quê? Senão vai ficar assim ó Tudo esgoalepado Igual a Karla Roberta Não pode Então está combinado A gente tem que obedecer As regras de trânsito Então o que acontece? Todos os dias A gente sai da nossa casa E vamos para algum lugar Tem como fugir do trânsito? Não tem como fugir Então umas pessoas Por exemplo Vão para a escola De bicicleta Outras vão a pé Outras vão de ônibus Outras vão como passageiro No caminhão E umas vão de carro E tem que usar o cinto de segurança Quem estiver num veículo E a gente pode ir para vários lugares Mas quando estiver num veículo Tem que colocar o cinto de segurança Está combinado? Por quê? O Asdruba o que falou Tem também a Brunilda A Brunilda é minha super amiga Oi pessoal Olha que linda que é a Brunilda Oi Tudo bem? A Brunilda disse Que todo mundo tem que realmente usar o cinto Porque senão o que pode acontecer? Você se der uma batida com o carro Você pode bater a cabeça Pode ser jogado pela janela E aí vai ficar muito triste Ter um monte de dodói no corpo Um monte de machucado E pode acontecer coisas muito graves Então está combinado que você vai usar o cinto? Eu vou usar sempre Eu a primeira coisa que eu faço E se tiver um adulto que não esteja utilizando Você pode falar Use o cinto de segurança Porque é muito importante Está combinado? Ai a Brunilda fez até um penteado hoje Para vir aqui Conversar com vocês Ela é muito linda Até quero aprender essa trança Viu Brunilda? Muito linda Então volte a sentar agora Porque eu tenho mais coisas Para conversar com as crianças Então ela vai voltar a sentar O que a gente vai encontrar Lá na rua no trânsito? A gente vai encontrar Uma menininha A gente vai encontrar Um adulto Uma pessoa idosa Que anda mais devagar A gente vai encontrar Pessoas com pressa Pessoas meio nervosas A gente tem que ser igual? Essas pessoas que ficam bravas? Não! A gente tem que ajudar Porque como criança Nós podemos ajudar as pessoas A mudar o comportamento Então nós temos que ter Um sorriso no rosto E responsabilidade Eu confio em vocês Porque o Asdrubal Ele disse para mim Pode confiar Confie porque essas crianças Vão ajudar a mudar O nosso trânsito Inclusive veio até um super herói Aqui ó Para afirmar isso Que ele sabe O quanto vocês Crianças São responsáveis E sabem Que quando vão andar De bicicleta Não é para ficar brincando Na rua É para ficar brincando Na rua De jeito nenhum Criança com bicicleta Tem que ser Num local fechado O adulto Que pode Numa ciclovia Numa ciclofaixa Utilizar bicicleta Com capacete Né? E na motoca Na motocicleta Como que faz? Qualquer criança pode ir? Não Só quem tem acima de 10 anos E mesmo assim É perigoso Né? Então eu tenho que cuidar Eu tenho que ajudar As pessoas que estão perto de mim E você também tem que ajudar Quando você estiver indo para a escola Olha aqui uma escola Ó Essa escola aqui ó Quando eu vou para a escola Por exemplo Eu posso ensinar meus amigos Eu posso ensinar todo mundo Eu posso até ensinar a professora Eu estou muito animada com isso Por quê? Porque além da gente saber Que o nosso corpo é fácil de se machucar A gente tem que viver feliz Não tem que viver feliz Então quando a gente sair da nossa casa Que eu tenho uma casa É a casa do Asdrubal E ele recebe muitos convidados sempre Né? E a Carla Roberta também mora com ele E eles sempre conversam sobre isso Do quanto é importante a gente ter segurança E ser obediente Vocês são obedientes? Eu sou obediente Eu obedeço as placas Né? Eu obedeço Ó Eu sei que tem locais Que eu posso ir Outros não Eu sei das placas que tem Ó Na rua Para carro de velocidade Por que será que eles colocam placa Falando que o carro tem que andar A tal velocidade? Porque a segurança também depende disso Quanto mais baixa a velocidade Menos as pessoas vão se machucar Não é verdade? Então crianças A partir de hoje Nós temos um combinado Eu, você, a Brunilda Ou as Druba Ou a Carla Roberta E todos que estão aqui Que eu já esqueci os nomes Que lhe chegaram agora há pouco Todo mundo está combinado Que vai obedecer Vai usar cinto Vai ajudar os pais Os avós As titias Todo mundo Para atravessar a rua Na bicicleta Quando nós estivermos Em qualquer local Na via pública Na calçada Onde for Eu estou comprometida com isso Tá bom? Então hoje Eu deixo um beijo Um abraço Para vocês Meu De todo esse pessoal E de todo mundo aqui Do Detran do Paraná Da escola pública Porque a gente A gente ama as crianças E a gente ama viver feliz E bem Tá bom? Ó Um beijo E até a próxima Tchau pessoal Que conversa bacana A Carinha nos ensinou Muitas coisas Apesar de parecer Ter sido uma brincadeira Que ela fez ali Era uma brincadeira séria Porque ela nos ensinou Muitas coisas Principalmente Que nós Somos frágeis Que nós temos que tomar Muito cuidado Isso mesmo E o quanto é importante A gente seguir As regras E leis de trânsito As sinalizações Para que a gente Não se machuque E além disso Andar com atenção Seja como passageiro Como motorista Como ciclista Como motociclista Como pedestres Então isso tudo É muito importante Então o tenente Lá no início da conversa Já nos deixou Uma mensagem Muito importante Os soldados Trouxeram várias dicas Claro que existem Muitas outras placas Muitas outras Aprendizagens Leituras Que a gente pode fazer Eles trouxeram algumas Principalmente Por quê? Porque a leitura Que a gente deve fazer Além de respeitar As leis de trânsito Essas sinalizações É a preservação da vida Que é o nosso bem Mais precioso E como a Karine disse Nós somos muito frágeis Então se a gente Se machucar A gente pode também Acabar machucando Outras pessoas Então a gente tem Que tomar bastante cuidado E eu coloco aqui É importante as crianças Também repassarem Essas informações Para quem é responsável Por elas Lá na escola Também para as professoras E ela até falou Que andando na rua Não é para ficar brincando Correndo Tem que estar acompanhado De um adulto Se você é pequeno ainda O adulto tem que segurar No seu pulso Para que não haja Nenhum tipo de acidente Nenhum tipo de perigo Se você está no carro E idade Para banquinho Elevação Ou cinto de segurança Usar esses equipamentos Para que vocês Fiquem seguros O cinto de segurança Sempre tem que ser usado Sempre Adultos Bebês, crianças Jovens, adolescentes Idosos Todo mundo Até quando tem Algum animalzinho De estimação Para ser transportado Dentro dos veículos Seja carro Moto Qualquer coisa Também tem todo Um cuidado especial Então são leituras Que a gente faz Além daquilo que É obrigatório Então a gente faz Muitas leituras E a gente tem falado Muito sobre Trânsito Cuidados E eu proponho Um desafio Hum, eu gosto De desafios Isso Você já ouviu falar De acróstico? Já ouviu falar Mas será que as crianças Conhecem Essa palavra Diferente? Será que vocês Conhecem? Então o acróstico É a gente usar Uma palavra E com A letrinha De cada palavra A gente vai Pensar em outras palavras Então é uma brincadeira Com palavras Uma brincadeira Com palavras E a palavra Que vai ser O nosso foco Aqui Vai ser A palavra Trânsito Então é um desafio Bem grande Então a gente vai ter Que pensar bem Porque essas palavrinhas Também tem que estar Relacionadas Com o trânsito Não é qualquer palavra Posso falar qualquer palavra Então? Então palavras Que estejam Que tenham no trânsito Ou palavras Que De comportamento Que a gente tenha Que ter no trânsito Para que a gente tenha Um trânsito seguro Um trânsito de paz Que a gente cuida Da nossa vida Que a gente possa fazer Essas leituras todas O que você acha? Ah, eu acho muito legal Vamos começar? Você pode escrever Então, professora? Posso escrever A palavra trânsito Isso Então eu vou usar o vermelho Para a gente colocar A palavra trânsito Em destaque Tá bom? Então vamos lá Vamos tocar de lado? É, eu acho que é melhor Você vir para o trânsito A gente não fica de costas Para eles, né? Então olha lá Olha só A palavra trânsito Começa com a letra T T Será que é uma palavra grande? Pelo jeito É uma palavra grande Né, professora? É um pouquinho É, olha Mas como é a nossa folha E agora O nosso grande desafio É pensar em palavras Que estejam relacionadas Com o trânsito Vamos pensar Vamos pensar Com a letra T, professora O que será que a gente pode estar Pensando com as crianças? Por exemplo, professora Antes de pensar na letra T Carro Carro tem a ver com trânsito Só que Carro começa com a letra C Mas não tem nenhuma letra C A gente pode falar para eles Quais são as letras Que nós temos aqui Eu acho que é melhor Aqui está a palavra trânsito Escrito na vertical Então de cima para baixo Então uma letrinha E cada Uma embaixo da outra Então eu começo com a letra T Depois tem a letra R A letra A A letra N A letra S A letra I A letra T E a letra O Como a professora Isa disse Carro Começa com a letra C Nós temos Será a letra C aqui? Acho que nessa leitura Que nós fizemos Não tem a letra C Então carro Não dá Apesar de ter a ver Com a palavra trânsito A gente não pode colocar aqui A gente falou de pedestres também Pedestre começa com a letra P P Será que na palavra trânsito A gente tem a letra P? Acho que também não O que mais? Que a gente conversou Falou Palavras que tenham a ver Com o trânsito Que a gente pode tentar pensar aqui A gente tinha falado Semáforo A nossa brincadeira De semáforo E semáforo começa com a letra S Olha lá Vamos ver Letra T R A N S Então podemos escrever semáforo? Podemos Podemos Então olha lá C Não Ou Ah, já conseguimos uma palavra então Uma palavra Muito bem O que mais? Hum Falamos sobre cuidados Cuidados também começam com a letra C Respeito Respeito De respeitar regras, leis, as pessoas A si mesmo A si mesmo Será que a gente tem a letra R? T R Então respeito a gente pode escrever Então olha Letra R Res Feito 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 Já fizemos duas palavras Sabe o que eu estava pensando? O que? Na palavra trajeto Quando a gente quer, por exemplo Sair do CMEI Ou da escola E ir até a nossa casa Nós fazemos um Trajeto Um caminho Trajeto Trajeto começa com a letra T Podemos? Olha, nós temos duas letras T Vamos colocar na primeira? Pode ser Então a gente poderia colocar tanto aqui em cima Quanto aqui, né? Isso Então a gente coloca aqui em cima E depois pensamos em outra aqui embaixo Tentando pensar aqui Trajeto Trajeto Zé Dove Você achou muito clarinho? Só Outra cor Um pouco de preto Trajeto Vamos ver as outras letras que estão faltando Será que vocês já estão conseguindo pensar em alguma coisa aí também? Será que está difícil? Acho que pode estar um pouquinho Um pouquinho, né? Ai, sabe o que eu lembrei da brincadeira do semáforo? O que? Quando você mostrava a cor amarela E dizia que a gente precisa com a cor amarela Significa que a gente tem que ter atenção E é para diminuir a velocidade Quem está, né? É verdade E a atenção começa com a letra A E nós temos uma letra A aqui, professora Elisa Muito bem Muito bem lembrado Então, A E a atenção Não começa com esse sinãozinho ali, né? Mas aqui na nossa brincadeira A gente vai A gente vai usar, né? Atenção Quantas letras a gente já fez? Vamos tentar Uma Duas Três Que a profissônia está passando aqui a caritinha em cima E quatro Já fizemos quatro palavras Quantas faltam, Elisa? Nós vamos ver quantas faltam? Vamos ver quantas faltam Uma Duas Três Quatro Olha só, professora Nós fizemos quatro Mas ainda faltam quatro Então, a gente precisa pensar Uma palavra com a letra N Com a letra I Com a letra T E com a letra O Que mais? Lá no mundo Na história do trânsito No mundinho Eles disseram Contaram Na história Que As placas As sinalizações As leis E até os Os policiais Disseram que eles servem para Organizar Para a organização Então, com a letra O A gente pode colocar Organização O que você acha? Eu acho que vai dar certo Organização, né? Porque serve para Organizar a nossa vida Em sociedade Essas regras, né? Estamos quase terminando O nosso acróstico Eu acho essa palavra Tão legal Acróstico Uma palavra importante, né? Deixa eu passar ali Ficou clarinho, né? Enquanto isso Eu vou pensando Com a letra Falta a letra N A letra I E a letra T Sabe o que eu pensei Profissone? O que? Que todas Essas palavras Que a gente Escreveu aqui Tudo que a gente Aprendeu Na entrevista Com os soldados Com a educadora Karine Com a historinha Também Do mundinho Do trânsito Tudo isso Essa forma Da gente Aprender É um jeito Da gente Ter inteligência, né? É verdade Para conseguir Conviver De forma pacífica No trânsito Não é o tipo De inteligência? É verdade Inteligência É uma forma Muito boa E começa Com a letra I Olha lá Estamos quase Completando O nosso acróstico Essa caneta Parece que está Minha fraquinha São muitas palavras A gente vai reforçando Não tem problema Que outra palavra Será que a gente Pode pensar Com a letra N Que você diz Você consegue Pensar em alguma Profissone? Eu estou pensando Em uma palavra Que eu acho Que é importante Para o trânsito Tu sabe Qual a palavra Que além Da inteligência Se a gente Tiver Atitudes Que caracterizam Essa palavra A gente Com certeza Vai ter um trânsito Mais tranquilo Mais seguro Que a gente Precisa ter Atitudes Nobres O que você acha? Nobres Que a gente Precisa ser Generoso No trânsito Isso Ser generoso Ser gentil Respeitar Então se eu tiver Uma atitude Nobre Eu vou Ter um trânsito Mais tranquilo Mais seguro Então o que você acha Da palavra Nobre Eu acho Que a gente Pode colocar É uma palavra Diferente Do que a gente Está acostumado A escutar Não sei se todas As crianças Sabem O que é Significado Mas já foi A oportunidade De aprender Mais uma palavra É isso Aí pode perguntar Para a professora Lá no CMEI Ou o produto Que está lá em casa A importância De ter uma atitude Nobre No trânsito E na vida Eu acho Que é bem importante Também acho Então junto Com a inteligência Ter atitudes nobres É bastante importante Você sabia Que enquanto Você estava falando Sobre ter Atitudes nobres Você citou Uma palavra Que começa Com a letra T Bem o que a gente Está precisando Que palavra Você não se deu conta Não Mas você falou Tranquilidade É verdade Tranquilidade Gente Precisa ter Tranquilidade No trânsito Não precisa Eu acho Que a Carinha Também falou Alguma coisa Sobre isso De a gente Ter tranquilidade Também Para ter Um trânsito Seguro De paz Então podemos Colocar Tranquilidade Nossa última Palavra Nossa última Palavra Olha só Conseguimos A caneta Está A caneta Não está Nos ajudando Mas a gente Vai passando Aqui Por cima Para reforçar Para eles Enxergarem melhor Temos que ter Tranquilidade Com a caneta Também Inclusive Deixa eu ir para o sonho Porque a gente Escreve com ela Inclinada Aí a cinta Vai ficando Gratinha Não é? Está ficando pequena A letra Acho que as crianças Vão conseguir Terceiro Quantas palavras Nós fizemos Muitas Olha só Então vamos Vamos ler Para eles Então Aqui nós temos A palavra Trânsito Com a caneta Vermelha Está escrito Trânsito Isso E com cada Letrinha Que forma A palavra Trânsito Nós pensamos Em outras palavras Referentes Ao trânsito Seja de atitudes Ou de elementos Que fazem parte Dele Então nós conseguimos Pensar na palavra Trajeto Respeito Atenção Nobreza Ou ser nobre Que está escrito nobre Uma atitude nobre Semáforo Inteligência Tranquilidade E organização E organização Palavras bastante importantes Tanto na nossa vida No trânsito Como no nosso dia a dia Então que a gente possa Ter esse respeito Pensar sempre No que vai além Dessas leis Que servem Para proteger A nossa vida Então quando a gente Faz a leitura De uma cor No semáforo De uma placa De sinalização Ou de respeitar Uma lei É que Além Delas Existirem ali É para preservar A nossa vida Porque juntos Nós salvamos Vidas Isso mesmo E agora Professores Que a gente Pensou bastante Pensou nessas palavras A gente pode Convidar as crianças Para uma brincadeira O que você acha? Eu gosto de brincadeira Que agora a gente Aprendeu bastante Coisas sobre o trânsito Bastante dicas Com os policiais Militares do trânsito Com a Karine Então a gente pode Fazer uma brincadeira De faz de conta Do nosso mundinho De trânsito O que você acha? Como no mundinho Lá da história É isso E a gente pode usar O material Que a gente tiver disponível E se não tiver material Nenhum Também não faz mal Porque ó A nossa imaginação E a nossa criatividade Nos permite Criar histórias E brincadeiras Incríveis A gente vai arrumar O espaço E vamos brincar Então para a gente Iniciar a nossa brincadeira Nós vamos Construir algumas coisas O que você acha? Eu acho super legal O que a gente pode Construir? Será a profissão? A gente vai criar O nosso próprio mundinho Isso O mundinho do trânsito A gente vai pensar Aqui no nosso mundinho E eles podem pensar Em casa Então pode pensar Como eu disse anteriormente Como materiais Que vocês podem Buscar mais Reutilizáveis Perguntem sempre Para um adulto Se vocês podem Estar utilizando Esses materiais Ou pensando Já na imaginação Deles Como que vai ser Então a gente aqui Pode pensar De repente Como vai ser O nosso mundinho O nosso mundinho Do trânsito A gente pode pensar Nos elementos Que acompanhar Então Tem os pedestres Que podem Podemos ser nós mesmas Motorista Carro Carro Acho que com essa caixa Eu vou criar um carro Legal E uma coisa importante Profissônia É que se eles forem Usar a tesoura Também eles têm que Tomar muito cuidado Isso mesmo Sempre acompanhados De um adulto Para que vocês Não corram perigo Também O perigo não é Só no trânsito É em qualquer lugar Então a gente tem que Ter atenção E cuidar Então sempre Peçam ajuda Para um adulto Tá bem E a gente pode pensar Também em outros elementos Como placas De sinalização O semáforo Várias coisas Algumas placas Até que os soldados Podem mostrar É verdade E que a gente vê Nas suas também Então vocês podem pensar E como que a gente Se comporta Adiante Como que a gente Obedece A sua sinalização Então agora A gente vai Criar O nosso momento Criativo Vamos lá É Então é uma massa É isso mesmo Então pode usar Caixas de papelão Caixas de sapato Vai depender da ideia Que vocês tiverem Do que vocês imaginam Na brincadeira de vocês Então a gente está aqui Aproveitando A parte de papelão Fizeram a embalagem De um produto E a gente agora está Reaproveitando A professora Isa Vai estar reaproveitando E amontar O carro dela E eu estou reaproveitando A parte Para amontar O nosso sinal Só que isso que eu estou usando Aqui né Profissão É só um adulto Pode usar É isso mesmo Estilete Esse aqui Vocês não podem Mas é de fazer Arte perigosa Pode fazer Arte criativa Mas arte Que não Machuque você Tá bom Você acha que esse tamanho Tá bom? Ai eu acho que sim Vai ficar bem legal A gente pode colocar As cores do nosso sinal Não fizeram as cores Isso Isso aqui É Isso aqui Vermelho Vermelho Que era para Carar Carar O amarelo Atenção E o verde Seguir Muito bem Muito redondo Né Não precisa se preocupar Em ficar perfeitinho Né O importante É vocês usarem A imaginação De vocês Deixar o mais Parecido Que possível Para poder brincar E se divertir E a gente está brincando Aprendendo também Né Exatamente Tá conseguindo? Estou tentando Cortar aqui Essa caixa Para virar um carro Eu vou tentar Entrar nessa caixa Depois hein Profissão E colocar por cima Não sei se vai ligar Vou tentar Gostei da ideia Vou pegar um barbante No círculo Parecido Um ovo E se vem primeiro Qual é a cor que vem primeiro Se não é em cima É o É o É o verde 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 Fechar o olho Lembrar da nossa memória Um semáforo de verdade De verdade Oi Estou fazendo a alça do meu caque. O que será que eles estão criando ou pensando em criar? Já brincando. O vermelho em cima, o amarelo no meio e o verde embaixo. A gente vai pegar o carro, o semáforo e algumas placas. É uma coisa bem importante, faixa de pedestre. Isso é muito importante mesmo, porque as crianças precisam saber onde elas têm que atravessar. Só na faixa de pedestre. Será que a gente vai conseguir criar uma aqui também? A gente tem papel branco? Temos esse papel aqui. Então a gente vai conseguir montar. Você sabia que a faixa de pedestre, como o nome próprio já diz, é para os pedestres? Se a gente estiver no carro, a gente pode parar em cima da faixa de pedestre? A gente tem que deixar espaço para que os pedestres possam passar no seguinte. Será que vai dar certo, professora? Eu vou tentar ver aqui. Se eu vou encaixar nesse carro. Ah, que legal. Eu acho que vai dar certo, professora. Depois, para a nossa brincadeira. Ah, sim. Eu posso pedir. Isso daqui é um carro, né? Ah, você pode usar aquele volante na tampa, né? E olha só como ficou. Ah, que legal isso. Vou tentar. Então, meu carro, acho que eu só vou dar uma enfeitadinha nele. Ah, então. Vai ficar bem bonito. Então eu vou fazer uma placa com algumas placas de trânsito, então. Olha a placa que você vai fazer. Então, a gente podia fazer uma... De proibido estacionar? Hum, pode ser. Para quando a gente for brincar, a gente saque. Não. Pode estacionar aí. É verdade. A gente pode pegar um paciente para brincar. Vou pegar alguns... A placa de pernitilho estacionário e planar. Ela é redonda, né? Ela é muito mais do círculo. Isso. Como eu não tenho nada do tamanho, você vai criar um círculo assim para funcionar? Gente, é legal de criar um círculo, né? Não sei se vai dar certo. O próprio contorno, mas ele está meio ovalado aqui. Também preciso fazer um círculo. Você vai usar o grande? Não sei se vai usar alguma coisa que a gente tem aqui. Você pode usar? Ah, legal, essa espantéia. Olha, eu consigo agora, então. Olha, que jeito é melhor de fazer um círculo. Será? Vai sim. Legal. Vou colocar a caneta aqui para mais baixa. Acho que quase deu. Deu sim. Mais ou menos. Vou colocar a caneta aqui para mais baixa. Vocês sabiam que as placas têm cores específicas, né? Elas não podem ser guiadas por qualquer cor. Então, como um soldado nos mostrou, a placa de Zé. estacionar ou proibido estacionar, tá? Ela é o co-contorno verdinho e o fundo branco. Nenhum lugar que eu for aqui, né? Pelo Brasil, não tem essa placa de estacionar azul, por exemplo, né? Sempre vai ser o fundo vermelho. Mais ou menos, tá bom? Tô fazendo a luz do meu carro farol. Hummm. E depois eu acho que eu já vou para a faixa de pedestre. para eles também podem ficar com a gente, né? É. Eu tô querendo terminar logo aqui para poder ficar. Para terminar essa placa, a gente vai brincar com eles. A faixa de tervesse, será que a gente só coloca o papel branco no chão? A gente pode fazer algumas faixas, né? Tem as faixas, né? Sim. Então, o carro ficou pronto. Vamos deixar isso daqui para trás para a gente poder fazer a faixa. A faixa, eu vou deixar muito bom. Você não pode tentar cortar ela em tiras, hein? Não sei. Ou se a gente fizer, né? Só cortar em tirinhas, vai dar certo. Então, a gente fecha ponta, né? Tudo que você não tem que pegar. Tá bom. Então, a gente já tentava, ensinava. Tá bom. Tem uma placa. Agora, eu vou fazer as faixas. Vou colocar a parede. Tá bom. Isso aí, tá? Tá bom. Eu vou juntar aqui para a gente poder brincar com ele. Tá bom. Será que eles criaram muitas coisas? Eu gosto de criar. Será que eles criaram alguma coisa diferente do que a gente já fez? Ah, é tão maravilhoso, né? Ah, é tão maravilhoso, né? Legal. Agora, a gente tem uma pedrinha pequena aqui para poder fazer as caixas, né, Isa? Mas eles podem criar com calma, com mais elementos, lembranças. Não podemos usar brincadeira, né? Podem brincar. Muita pessoa. Tá aqui no cantinho para a gente trabalhar. A gente vai brincadeira. Pode colocar. Então, agora, eu vou vestir o meu carro. Vou tirar o nosso tapete. Vou botar aqui um pouquinho aqui. Você quer o meu lanche? Eu vou ser o pedestre. Profissória, você me ajuda a puxar um pouco a nossa parte aqui? Ah, sim. Eu acho que aqui vai ficar bom, né, Sandra? Eu acho que sim. Eu vou querer se consigo ouvir. Você vai ser o carro? Eu vou ser o carro. Eu vou ser o pedestre. Ó, o sinal tá aqui. E aqui tá o nosso sinal de proibido estacionar, tá bom? Se eu tô com o carro aqui, aonde que você vai ter que atravessar, professora? Aqui. Você vai passar pela faixa e o sinal está... Eu tenho que passar aqui nessa faixa. É, eu fico aqui. E você passa aqui. Então, o sinal está verde para mim. Ou seja, eu posso ir lá. Eu sou o pedestre. Vou ficar paradinha. Porque o carro vai passar aqui na rua onde eu estou esperando. E agora o sinal ficou... Está ficando amarelo. Agora... Significa que... Atenção. Atenção. E o carro vai parar. Ó, ficou vermelho. Mas ficou verde para mim. Só o pedestre. Vou passar, ó. Estou sem segurança, Isa. E agora eu vou estacionar meu carro. Mas presta atenção nas placas. Tá bom. Opa, achei uma vaga. Mas olha, placa de proibido estacionar. Não pode. Eu não posso estacionar aqui. Isso mesmo. Então, você vai ter que procurar outra vaga. Outra vaga. Isso mesmo. Ai, dá para criar tanta coisa, né? É verdade. Tomara que eles possam criar muitas brincadeiras. É verdade. Aprender muito. Ler muito. E sempre lembrar a importância de respeitar as leis, as regras de trânsito, a sinalização para cuidar, salvar da nossa vida e a do outro. Tá bem? Então, faço muitas leituras. Se cuidem. Porque juntos... Salvamos filhos. Salvamos filhos. Até a próxima. Até a próxima.